Ei garotada, garotada esperta, agora todo mundo mandando um tchau pro tio, tudo bem com vocês? O tio Renato hoje trouxe uma aula muito legal, circuito de movimentos. Eu preciso só que vocês adaptem em casa, porque na escola a gente tem cone, tem corda, tem espaguete E pra essa aula eu trouxe a corda pra estabilização, andar equilibrando, eu trouxe pra adaptar, porque eu não tenho em casa cone Eu trouxe um chinelo pra gente pular por cima e trouxe uma mesinha pra gente passar engatinhando Eu vou montar esse circuito rapidinho aqui e vou fazer uma vez e vocês façam em casa com os filhos de vocês Só um minuto A mesa, pra passar por baixo A corda, para estabilizar E os chinelos, para saltar Então vamos lá Saltei, 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 saltei Faça por baixo engatinhando Equilibrando em cima da corda Façam com os filhos de vocês em casa, brinquem bastante Aproveitem esse momento, lembrem sempre de levar as mãos Fiquem com Deus e até a próxima aula